Então vamos começar a desenvolver o nosso curso? Bom, antes de começar, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e dá uma passadinha lá no Circuito Learning, porque lá você vai encontrar muitos outros conteúdos. Para você começar o seu curso, você pensa nele como um projeto e quais são as perguntas-chave desse projeto? O que você vai fazer? Por que você vai fazer? Para quê? Qual a justificativa, a utilidade, a funcionalidade? Para quem é esse curso? O que está envolvido nessa produção? Como que você vai fazer a sua entrega? Onde que você vai fazer a sua entrega? Quando que você tem que entregar o seu curso e quanto ele vai te custar? Com essas perguntas-chave, você começa a desenvolver toda a sua proposta, mas o seu ponto de partida é aquilo que você mais sabe, que é o seu tema, o seu conteúdo. Nós vamos falar dele num próximo vídeo. Então fica de olho!